E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal E aí Olha pessoal E aí E aí Realmente Tá bem aqui pessoal Pra ficar com gordura de coco Coisa boa viu Conhecido com meu primeiro lance Já vem cheio Aí pegou o segundo lance gente Primeiro veio só pescadinha Podem ver aqui a pescadinha Gente hoje nós ia gravar o vídeo lá no Taputil No peixe Nós ia gravar O vídeo no Taputil Aí Como o Raul gripou, a gente decidiu vir pra cá pra perto. Essa daí é grande, a gente. É uma ótima por frita. Essa daí tá bonita. Pessoal, tem tempo que dá muita caninha. Já dá pra fazer aquele frito bom. Quanto está aqui no lago? Só? Não tem ainda aqui. É o H&E que tem. Tem uma no meio maiorzinha. Essas tainhas fritas, elas tem um sabor diferenciado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal vê um camarãozão. Gente, hoje o mais está para peixe. O pessoal passou pela brecha da rede aqui para mandar remédio a essa rede. Esse aqui é o camarão chique. Fiz um vídeo mostrando para vocês. Acho que pegamos uns oito no vídeo. Fica bem maior, mas esse aqui é muito bom. Essa pesca já está ótima. Digo novamente, o Raul não está porque o Raul amanheceu gripado. Tem que seguir aqui na gravação. Esses peixinhos voltam para a água. Esse aqui é o peixe prata. Eu não sei se é outro nome. Ele fica bem grande. Não tão grandão. Fica mais ou menos o tamanho da palma da minha mão. Ele é muito bom para comer frito. Geralmente esse peixinho da cor branca é muito bom para comer frito. O pessoal veio outro camarão tigre. Esse que já veio um pouco maior. Está meio mole. O pessoal desse camarão para cá onde a gente mora não tinha. Aí de um tempo para cá começou a dar bastante deles. Pega muito na maré, gente. O pessoal em alto mais pega bastante. Aqui no tempo do camarão branco a gente pega bastante deles. O pessoal chegando no mês de julho, de julho para lá. Vai fazer umas pescadas de camarão branco. E também vai pescar em outros lugares. Não vai ficar só nas partes de mangue seco e nem só a raposa. Está se preparando também para fazer uma viagem. Mostrar para vocês aí os lençóis maranhenses. Pessoal essa viagem para os lençóis maranhenses. Eu acredito que ainda saia. Se não sair esse mês. É no comecinho do mês de julho. Deixa o vento dar uma trégua. No comecinho do mês de julho a gente vai fazer um acampamento no meio dos lençóis. Também a gente vai atravessar os lençóis até a praia. E vai fazer a pescaria. Um pedaço de cinco camarãozão desse aí. Vamos ver se eles estão brigando aqui. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Sempre solta o peixão. Só o peixão que vem sempre solta. Mas não é desse tamanho. Esse que é pescadinha. Bocamola deve estar dormindo na praia. Olha o tamanho de sirinha gente. Isso mesmo. Porrudo. Sirinha em todo canto tem. Mas tem um tempo que a gente pesca muito pra tentar pegar um. Rapaz, tá bonito. Tem o que? Tem peixe, camarão e sirinha. Olha. E rapidinho gente. Vou morar perto de uma aregão por causa disso. Só o arroz e o feijão. Vem pra uma tarrafinha. Um pouquinho. É só vamos ver. Um pouquinho de sereia. Cadê o Grubalde? Ele estava batendo em uma aregão. A batava batida. E aí, morreu de insolação, morreu não, tá viva ainda, olha aí pessoal, muita água doce, vocês podem ver que ele ainda tá viva, tá moribundo, você vai dizer não, ele tá morto, tá não gente, olha como ele tá mexendo aí, tá vendo aí, tá mexendo, muita água doce, eles estão se afogando, aí ó, tá viva, viu, pra dizer que nós estamos comendo, já comemos uma tainha zumbi, um sirizumbi também, olha aí. O pessoal tem muitos escrivãozinho, mas também dá uma tainha boa. Ó, 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 tainho, táキント, aquinar, umieren querido, ó, 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 ó. Isso é bem? Você sabe? Amana, sabe o que é que... Foi prazer que eu só também vou round-o... o manhão da peixa Olha, parece um siri né, parece ou é, você está enxergando um siri aí? Tem um peixinho do lado, se não sair, só a minha rede está tão rasgada, o peixe meia está vindo um pouco. Aí, tainha, cardume de fit fit. Acho que esse faro bem, até uma linha de pesca, cuidado que ela tem anzol. Quer que eu peguei um anzol? Adianta aqui, que coisa da linha. É grande. Está vivo? Está vivo. Ah, está vivo. Ah, está vivo. Adai. Wow. Ah, está vivo. Ah. Ah, olha... Ah, olha... Vamos lá. 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 acampamento ali bacana pessoal diz que aparece uns bichos por lá mas se aparecer a gente vai filmar e mostrar pra vocês na íntegra então a parte do curral é essa gente hoje a gente não trouxe a farinha não vou nem dizer que a gente esqueceu que as pessoas estão pensando que esquece propósito como o raúl ia lá pra casa todo dia eu dizia raúl e lá tem um comércio de frente ao pegar um quilo de farinha raúl e é lá como ele não foi eu nem me lembrei disso então não veio mas não vamos degustar de gostar uma coisa bem legal vou mostrar pra vocês como vai ficar tão crocante gostoso só se ligou no gente o peixe ótimo e vem camarão também os três camarão tigre bom demais então é tirando as viagens que vai fazer né vamos lençóis maranhenses achar pra vocês tô ansioso para fazer essa viagem já fui lá uma vez gostei muito pois é na época que fui lá foi bacana vamos lá foi bacana e vamos retornar vamos vamos mostrar toda a cidade e o povoado sim o pessoal queria mandar um abraço aí muito especial para meu amigo sebastião de parnaíba piauí e para sua esposa neila e matéu seu filho meu amigo aquele abraço e só um abraço também aí pra lucilene além de murituba para aquele abraço pra você também minha amiga muito obrigado por nos assistir um abraço também pra jobson gonçalves eu não sei se é jobson jobson de são luís maranhão aquele abraço pessoal eu peguei o pessoal mandou abraço a todos vocês eu tinha uma listinha lá em casa de abraço que eu anotei eu acabei não trazendo mas na próxima vou mandar muito obrigado continuem comentando aí no canal falem de onde vocês são peça um abraço não tem como mandar abraço pra todo mundo em um só vídeo gente mais um outro ali vou mandar uns cinco quase que diariamente nos vídeos pode comentar à vontade que meu abraço é certo esse é bom porque oi os pato ganou e oi 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 E aí, pois, tá bonito, tá bonito, eu vejo esse visão grande aí, vocês derem uma olhada aí como é que está, muito bom, tá bem quente, agora a gente vai botar no óleo, né, a gente pode defritar, porém vai fazer falta, mas não vai deixar que a delícia seja degustada. Olha aí pessoal, algumas pessoas falam da nossa panela, essa panela está muito preta, gente, toda panela que a gente comprar ela vai empretar, mas eu vou, semana que vem, trazer umas novas, bacana, eu não quis encontrar uma cabo de ferro, porque o cabo é o primeiro que se acaba aqui, com a do fogo alto, mas a gente vai dar um jeito, fica bacana. Vou soltar e rachar. E aí E aí E aí Pessoal, tá quase na hora, podem ver que o peixinho tá bem, o sol tá muito quente. E aqui, algumas pessoas perguntam onde a gente mora, pessoal, é raposa, raposa, São Luís, raposa Maranhão, próxima a São Luís, aqui dá pra ver, não dá pra ver aqui o que fez. O pessoal aqui, geralmente faz muito sol, esse tempo, né, sol durante o dia, durante a manhã, quando é de tarde, cai tanta chuva, mas o verão tá quase chegando, e nós estamos preparando muita coisa aí pro verão. Acampamento, tava conversando com os meninos, se você é fã, número um da gente, e gosta de assistir, quando os vídeos são cumpridos, nós vamos fazer acampamento de 3 a 4 horas de relógio. Vamos acampar também em lugares, vão passar 5 dias, que vai ser contínuo. Vai chegar o primeiro vídeo, aí vai ter continua, aí no próximo, mas são vídeos de 1 hora, de 2 pra lá. No verão nós estamos preparando isso tudo, um presente aí pros nossos fãs. Vai ser um desafio pra nós, vai, mas vai ser bem prazeroso, que a gente gosta de estar no meio, no meio da, no meio da natureza e gravando vídeo. Tá gravou? Vamos tirar logo ela, né? Vamos lá. Esse fogo aí tá... O camarão, o cigreio, cabelo, é boninho, coisa boa de comida. Hoje vai ficar no escoteiro. Tá de olho, o farinho. Isso, olha, ele caiu, foi da, foi doido das fiadas, fiadas, muita gordura. Eu tô dizendo, tô com farinha, agora daqui uma vez. Fale isso, Igor. Felizmente. Hum, tá aqui. Tá nada. Tá bem quente. Tá bem quente mesmo. Bora. Essa é a mesa, né? Não tem muito tempo. Pra cá, você tá mais. Pessoal, esse é o banquete. A colher branca das outras colheres. Não, pra tirar o... Quanto seria, né? Esqueci a farinha. Pessoal, tem que apresentar primeiro. Essa aqui é uma delícia. Caranguejita. Deve tá boa. Seri grandão, tava no morre, no morre. Não sei nem qual deles, acho que é esse aqui, né? Que é o maior. Ai, gente. Seri bonito. Podem comer. Podem ficar à vontade. Gosto só da asa. Qual a ponta dele. Quero um menor. Que isso aqui. Esse aqui tá molinho. Só algumas pessoas perguntaram. Que a gente come os ossos, né? Do siri, carne dele. Depois isso não dá problema. Não. Aqui, tem algum lugar que a pessoa tirar a carne, né? Do siri. Chama desfiar, né? Desfiar o siri. A gente aqui não, gente. Não come com tudo. Só não come um casco mesmo, que é muito duro. Quando o siri tá com esse amarelo dentro dele, gente. Isso é só gordura. Nunca gostei. Ele é mais saboroso quanto assim. Tá um pouco de folagem, tá ótimo. E o morro tá perfeito. Faria nem fez falta. Só um pouco. Tempo de caranguejo gordo, viu? Esse aqui é bom é com tuba. Mais isso que é boa a noite, ó. Porque quando eu vim a pesca, eu pegava siri, aquele caranguejo eu guardava pra começar de noite. Era muito bom. Comida leve à noite sempre é bom. Vamos experimentar a tainha. Só o tainha. Desse tamanho aqui, pessoal, se chama de sauna, né? Desse tamanho. A fresquinha. Tem um sabor extraordinário. Algumas pessoas aí que estão nos assistindo já comeu esse peixe aqui. Fresco desse jeito. Sabe que isso é uma delícia. É muito gostoso. Vou tirar meu camarão. É camarão tigre pra cá, né? Esse aqui é o camarão tigre. Eu disse pra vocês, tá dando muito esse tempo. Nunca tinha visto esse camarão aqui uns anos atrás. Nunca tinha visto. Comecei a dar de uns anos pra cá. Ele é muito bom. Ele tem um gosto muito forte. E com aquele molho. Olha aí. Você tá imaginando? Pô, esse camarão deve estar muito bom realmente, tá, gente? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Hoje foi um vídeo simples. Mas feito com muito amor pra vocês. No próximo vai ser no Tapu Tio. Se Deus quiser, se o Raul tiver, melhor. A gente vai gravar no Tapu Tio. Fazer um vídeo um pouquinho mais longo. Um pouco mais de adrenalina. Muito obrigado por ter ficado até o final, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. O Talegor Aventura hoje representa mais do que uma arte. Representa aí também o que leva comida pra mesa da galera aí. Pra minha, pra do Patrick. Pra do Raul, pra do Igor. Hoje ele representa vamos dizer muito mais do que um só do que um só sonho, né? do que só um entretenimento. Ele representa muito na vida da gente. E graças a Deus e também a vocês aí. Porque o canal Talegor Aventura só é o que é porque vocês aí nos assistem. Todos os vídeos que a gente bota vocês estão em peso. Muito obrigado pelo carinho. Agradeço muito de coração. Aquele abraço a cada um. Valeu. Tchau. 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 Tchau.